Romena, mudando um pouquinho o rumo da área fitness, voltando para o Fight, lembrando para você que a RedeTV vai passar a transmitir agora, este ano, com exclusividade em canal aberto, o XFC, um dos maiores eventos de MMA do mundo, um dos mais ricos. Como nós já estamos sempre mostrando aqui, nós temos a abertura do evento, o que realmente acontece, e realmente é um evento muito grandioso que você vai poder curtir aqui na telinha da RedeTV, e é claro, com participação do RedeTV Fight nos eventos do XFC. Eu e a Romena vamos estar por lá, badalando, mostrando os bastidores para vocês, um dos maiores eventos do mundo de MMA. E eu gostaria, antes de mostrar mais cenas do evento, Romena, pegar algumas informações do nosso correspondente direto dos Estados Unidos para o RedeTV Fight. Vamos conferir. The Nashville Municipal Auditorium was a night of crazy finishes for XFC 26, night of champions, number three, two championship fights on tonight's card. Michael Ciavello, Pat Miletic with you, what a night it was, first of all, Luis Sapo Santos, a man who his three previous fights had finished his opponents in an average time of 34 seconds, had another crazy first round finish, check this out. The head kick to start it all was brilliant, Pat. Now, the release on his legs is so fast and unbelievable that you cannot fight a guy like that and not have your hands next to your head at all times. Justin Davis getting down the down the game second to the opening round. Mixed by Deverson Ribeiro, training partner of Sapo Santos, also did the job in the third. He beat Jason Hicks. Deverson Ribeiro wanted an ugly fight, wanted to put the muscle on Hicks. Hicks the technician, trying fancy stuff, and they got him in trouble. Deverson Ribeiro is career victory number 25. Then the women's flyweight title was on the line, Courtney Casey and Pearl Gonzalez. Casey came in the favourite early on in the fight to receive a groin strike from Pearl Gonzalez that the referee didn't call. She was none too happy about it, later arguing with the Tennessee Commission. Courtney Casey went from sub after sub, but it was Gonzalez who eventually subbed out Casey to win the championship. Let's take a look here at the groin strike that no one noticed. Yeah, right on the pelvic bone. It's going to hurt no matter whether you're a guy or a gal. That is a painful spot to get hit. But Corey Casey did look good in the first two rounds. Had a lot of submissions. You see her there complaining to the condition afterwards. Courtney Casey, none too happy. Then in our main event, the lightweight title was on the line as defending champion Scott Holtzman's Holtzman 5-0 took on the left corner of Roger Carroll. Holtzman again, a full performance patch. His ground and pound, his kicks, his hands, his elbow, and a massive, massive touch over the thigh of Carroll. Yeah, Roger Carroll absorbing a massive amount of damage in this fight. But Scott Holtzman showing that, really, for the amount of fights that he has, his composure and his technique is well beyond that. Holtzman goes 6-0. Who has possibly stopped this absolutely rampaging machine of a lightweight champion? Pat, for me, the highlight here tonight, though, once again, had to be Luis Sapel Santos. As I said, previous three opponents finish in an average of 34 seconds. About the same here tonight. His legs are so quick. Now, with the amount of fights he has, and the athleticism that he has, his kicks are sick, sick. Folks, we've got plenty of action coming your way here on Axis TV, your home for MMA. As lutas são intensas e quase sempre terminam assim, com nocautes devastadores. Este é o XFC, o Extreme Fighting Championships. Aqui, todos os competidores são especialistas em MMA, as artes marciais mistas, que misturam lutas como jiu-jitsu, karatê, boxe e até a brasileiríssima capoeira. Os lutadores brasileiros são dominantes em várias categorias do XFC. Nossos atletas geralmente são escolhidos para as principais lutas de cada evento. O paraense Luis Santos, o sapo, é um dos atletas mais respeitados do mundo. Com 59 vitórias no currículo, ele se filiou ao XFC para enfrentar adversários do mesmo nível. Todo atleta quer estar lutando numa grande companhia e eu não fui diferente. E o XFC está chegando ao Brasil. A partir do começo do ano que vem, vão ser realizados 10 eventos no país, além das lutas nos Estados Unidos. E você vai poder assistir todos os combates ao vivo, aqui na RedeTV, a única emissora brasileira que vai transmitir o XFC. O XFC é uma grande franquia americana, vai estar chegando no Brasil, vai dar oportunidade para grande talento brasileiro. O campeão dos pesos leves do XFC, o americano Scott Holtzman, está animado em poder lutar para o público brasileiro. O Brasil é onde tudo começou. Eu vou adorar lutar no Brasil. Legal galera, esse aí foi o XFC, nosso correspondente, trazendo as informações que você precisava. E você viu, Romena, o Luiz Sapo, trazendo também informação para a gente aí, que é um dos maiores lutadores do XFC paraense, Luiz Sapo Santos. E você vai poder curtir as lutas dele também aqui no RedeTV Fight, um dos maiores eventos do mundo, que é o XFC. Está representando muito bem o nosso estado, está de parabéns em Sapo, vamos lá.